Vai parecer um pouco confuso o que eu vou falar aqui, mas o tema do vídeo de hoje é muito importante para esses tempos que nós estamos vivendo. Próximo dos distantes e distante dos mais próximos. Cuidado com a síndrome de Namã. Está interessado nisso? Fique comigo no vídeo, porque é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Estamos aqui para mais um vídeo abençoador. Se você está interessado nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado nos próximos conteúdos que nós vamos colocar aqui. Bom, e sem enrolação, vamos já ao assunto de hoje aqui nesse vídeo. A história de Namã é uma história muito conhecida. Está relatada no 2º Livro dos Ex, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Você conhece muito bem a história, Namã, um homem famoso, um homem importante, um homem aclamado pelas multidões, um homem que era o chefe do exército do rei da Síria, era um homem que, por intermédio dele, o Senhor Deus havia dado vitória aos sírios, e tudo isso através da liderança de Namã no exército da Síria. Namã também era reconhecido pelo rei da Síria. Namã era reconhecido pela sociedade da Síria, Namã era um homem cheio de valores, cheio de qualidades. Mas a Bíblia diz que tinha um porém em sua vida, ele era leproso. Quem estuda a história antiga sabe que todos os leprosos nessa época, antes de sair de casa, eles tinham que enrolar panos para esconder a lepra, colocar armadura, no caso de Namã, por ser chefe de um exército, e principalmente os leprosos usavam máscaras, exatamente para não mostrar a lepra, porque era algo vergonhoso, era visto como uma maldição, então as pessoas sempre estavam escondendo aquilo que era vergonhoso. No caso de Namã, ele assim saía de casa, colocava sua máscara, enrolava os panos, e também colocava sua armadura por de cima da sua lepra, e diante da sociedade, e diante dos seus soldados, diante daqueles que o aclamavam, diante daqueles que o admiravam, Namã sempre estava com a sua máscara, com seus panos enrolados para esconder a lepra e também a armadura por de cima dos panos. O que me chamou a atenção foi a questão de estar muito próximo dos desconhecidos. Namã, por ser leproso, e escondia a sua lepra, colocava sua máscara, enrolava os seus panos, colocava armadura por cima, diante dos desconhecidos, daqueles que o aplaudiam, daqueles que o aclamavam, daqueles que o admiravam, daqueles, quem sabe, os jovens da época que olhavam para Namã e diziam, quando eu crescer eu vou ser igual Namã, eu vou ter a mesma armadura que ele, eu vou ter as mesmas qualidades, eu vou ter os mesmos valores que Namã tem. Isso diante dos desconhecidos, mas quando Namã entrava dentro de casa e começava a desenrolar os panos, começava a tirar a sua armadura, começava a tirar a máscara, nem a esposa podia chegar perto. O mau cheiro já começava a se alastrar dentro da casa. A menina, a escrava que foi trazida de Israel, ela era quem lavava os seus panos, os panos podres, aquela sujeira ia saindo, ela mesma percebia que a situação de Namã estava cada vez pior. Mas antes de eu continuar essa história, se você está gostando desse vídeo, deixe um like aqui para você apoiar o meu trabalho e não se inscreva agora, tá certo? Só se você assistir até o final e gostar do conteúdo, aí você se inscreve para você não perder os próximos conteúdos. Pois bem, a menina percebia que a Lepra estava cada vez pior e que se Namã não fosse ter com o profeta que estava em Samaria, ele iria morrer, uma situação cada vez pior. Foi isso que me chamou a atenção. Diante dos desconhecidos, ele estava próximo. Tinha os seus aplausos, tinha as pessoas que o admiravam, tinha as pessoas que gritavam, grande Namã, mas dentro de casa, com os mais próximos, Namã tinha problemas. Ele tinha dificuldade de chegar perto, ele tinha dificuldade de conversar. Eu repito, nem a esposa podia chegar perto. Estamos vivendo em tempos que a síndrome de Namã está tomando conta da nossa sociedade. É claro que essa história está falando de uma Lepra, de uma doença da época, de fato uma doença física que era visível, que era palpável. Mas há uma Lepra nesta atualidade que é o desconforto diante da contrariedade. Há uma Lepra nesta atualidade que é a dificuldade de lidar com as pessoas mais próximas. Com tanta tecnologia, com Facebook, com Instagram, com WhatsApp, as pessoas estão sempre conectadas, sempre estão próximas dos mais distantes, mas com os mais próximos, com os mais chegados, com os de dentro de casa. É pai que não conversa com o filho, é filho que não conversa com o pai, é o marido que não conversa com a esposa, é a esposa que não conversa com o marido. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas estão muito mais próximas dos distantes, mas estão distantes dos mais próximos. É como se fosse a síndrome de Namã. Há uma Lepra que está separando as pessoas dos mais próximos, está se aproximando dos distantes. Tem pessoas que passam 24 horas na internet defendendo alguém que nunca viram na vida, que nem conhecem. Mas diante da esposa, diante do marido, diante do pai, diante da mãe, diante do filho, há uma Lepra que separa. Discussões desnecessárias, falta de amor, falta de carinho, falta de se colocar no lugar do outro. As pessoas estão cada vez mais feridas emocionalmente, cada vez mais distante da inteligência espiritual, cada vez mais distante do autoconhecimento. E quando chegam dentro de casa, vão descarregando o seu ódio, descarregando o seu estresse do dia a dia, descarregando toda a raiva que carregaram. Olha que coisa triste que nós estamos falando aqui. É necessário que nós venhamos falar disso. Tem pessoas que, diante de um colega de trabalho, conseguem ficar calados diante da afronta, às vezes é atacados no trabalho, mas por causa do medo de perder o emprego, não revida, não fala alto, não grita, se contém. Aqui é a maior prova que o ser humano é capaz de se conter, de fazer o silêncio proativo, de não revidar. Mas quando chega dentro de casa, basta uma palavra, talvez mal colocada pela esposa, já lá está o marido gritando com a esposa, ou vice-versa. Às vezes o marido chega do trabalho, chega cansado, e às vezes uma palavra errada, às vezes uma falta de resposta ali, que talvez não foi o momento certo de responder. Às vezes, diante até do silêncio, está lá a esposa gritando com o marido, falando palavrões, é desconforto, é discussões, é estresse. Os filhos assistindo, nós estamos vivenciando a síndrome de Namã. Tem muito mais carinho, tem muito mais cuidado, tem muito mais educação e respeito com os distantes, com os desconhecidos, mas com os seus, dentro de casa. São pessoas asquerosas, são pessoas que não estão conseguindo amar, muito pelo contrário. Tem pessoas que conseguem fazer declarações de respeito, de carinho, de educação, mas no virtual, diante de pessoas que são distantes, são desconhecidas, mas não conseguem olhar nos olhos da esposa e dizer eu te amo. Não conseguem olhar nos olhos do marido e dizer eu te amo. Obrigado por você existir. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. De todas as coisas que eu já conquistei na vida, você foi a melhor delas. Será que a gente não está sendo corroído pela síndrome de Namã? Será que a gente não está escondendo a nossa lepra? Por que a gente tem tanta paciência com os desconhecidos, mas tem tanto estresse, tem tanta falta de educação, tanta falta de respeito com aqueles que moram dentro da nossa própria casa, que estão conosco debaixo do mesmo teto? E concluindo esse vídeo, eu quero falar aqui sobre três coisas que nós podemos fazer para Deus nos curar dessa lepra. Dessa lepra que às vezes nos separa dos mais próximos. E às vezes a gente quer ser uma coisa que a gente não é só para ter aprovação daqueles que são os desconhecidos. Primeira coisa que nós precisamos fazer, vencer o orgulho. O orgulho é o oposto da humildade. O orgulho nos impede de reconhecer que a gente precisa de mudança. O orgulho nos impede de reconhecermos que nós precisamos urgentemente de cura, que nós precisamos ser mais inteligentes, que nós precisamos ser pessoas mais amáveis, agradáveis, não só com aqueles que são os distantes, mas com os mais próximos, com aqueles que estão conosco ao nosso lado todos os dias, apostando em nós, acreditando em nós. Segunda coisa que nós precisamos fazer para Deus nos curar dessa lepra, autoconhecimento, desenvolver inteligência, desenvolver inteligência emocional, inteligência espiritual, ter o autoconhecimento de quem nós somos. Nós precisamos ser honestos consigo mesmo, desenvolver o autoconhecimento, desenvolver inteligência. A terceira coisa que nós podemos fazer para Deus curar a gente dessa lepra, que às vezes nos aproxima dos distantes, mas nos deixa distante dos mais próximos, é tirar a máscara que esconde a lepra, é desenrolar os panos, é tirar essa armadura para mostrar para quem não merece que nós somos o bam-bam-bam, que nós somos o líder, eu sou o pastor, eu sou o líder, eu sou o dono disso, eu sou o dono daquilo, eu tenho o nome, eu tenho o título. Aliás, pessoas valem mais do que a nossa própria opinião. E eu encerro esse vídeo dizendo, Deus só cura quem tira a máscara, Deus só cura quem desenrola os panos e tira a armadura e diz, Senhor, eu sou isso daqui, eu vou mergulhar, eu vou vencer o meu orgulho, eu vou parar de tratar mal aqueles que estão próximos, eu vou ter mais paciência, eu vou ter mais carinho com a minha esposa, vou ter mais carinho com o meu marido, eu vou ter mais carinho com os meus filhos, eu vou amar mais os meus pais, vou respeitá-los, vou obedecê-los, eu vou ser um exemplo dentro de casa. Não seja como um namã que é aplaudido diante dos desconhecidos, que está próximo, que tem respeito, educação dos desconhecidos, mas com os próximos, mas com os mais próximos, com aqueles que estão debaixo do mesmo teto. São pessoas que vivem mágoas, ódio, ira, contenda, discussões desnecessárias. É tempo da gente se dar bem com os mais próximos, é tempo de nós declararmos o nosso amor por aqueles que estão mais próximos, que de fato acreditam em nós, são os nossos verdadeiros amigos. Eu sempre digo, os meus maiores amigos e verdadeiros amigos é o meu filho, é a minha filha, é a minha esposa, são aqueles que convivem comigo, que conhecem a minha lepra, que conhecem os meus defeitos, mas estão ali todos os dias apostando, dizendo, pai, eu aposto em você, eu acredito em você, é a minha esposa, que está ali vendo os meus defeitos, vendo as minhas falhas, mas está dizendo, amor, eu acredito em você, eu aposto em você, é isso que nós temos que valorizar. Valorize a sua esposa, valorize o seu marido, valorize os seus filhos, valorize aqueles que estão mais próximos, seja uma pessoa que quando entra dentro de casa, que quando volta do trabalho, volta dos seus compromissos, a esposa ou o marido ou os filhos, suspiram de alegria, dizendo, chegou a nossa alegria, chegou a pessoa que deixa o ambiente agradável, que traz paz, que traz alegria para nós, que faz a gente rir à toa, que faz a gente celebrar a vida. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, cuidado com a síndrome de Namã, cuidado, seja uma pessoa melhor, se você chegou até aqui nesse vídeo e gostou, esse vídeo te abençoou, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque senão você vai perder os próximos conteúdos. E se você deixar um like e fazer um comentário, eu vou ficar muito grato, porque você estará apoiando o meu trabalho. E eu não vou descansar até você se tornar uma pessoa melhor. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí